Medo de vender, um dos maiores medos que trava a galera aí que tá querendo começar na internet, querendo começar a buscar um projeto que te dê mais liberdade de horários, liberdade geográfica, liberdade financeira. E o medo de vender pode travar muita gente porque é uma crença que vem desde lá da infância, desde pequeno, porque eu ouvia que vender é errado. Vender, todo vendedor quer se aproveitar do outro, todo vendedor quer passar a perna. Então vem essa carga cultural muito forte que inconscientemente te impede de seguir em frente vendendo. Mas uma vez que você consegue ressignificar essa trava, ressignificar essa prisão mental que tá hoje aí te impedindo de cobrar por algo de valor que você possa gerar na vida de outra pessoa, se você ressignifica isso, fica muito mais fácil de você criar o negócio, porque não existe negócio sem venda. Então você pode ir pra caminhos de filantropia, de ONGs, mas só que se você quiser um negócio online sustentável que te permita patrocinar o estilo de vida dos seus sonhos, você vai ter que vender. E vender é muito bom. Vender coisa ruim é errado, é uma merda, não vai gerar valor pra ninguém. Mas se você vende algo que vai ajudar a pessoa a conquistar o que ela tá desejando, vender é uma dádiva. Vender é uma linda oportunidade que você oferece pra pessoa pra ela ter mais facilidade na busca do que ela tá querendo alcançar. Então, a venda, você tem que entender que é apenas um ato, que em si não tem tanto significado. Mas é muito mais o que você vai vender, como você vai vender. Porque se você consegue envelopar algo, seja um conhecimento seu, seja uma habilidade sua, seja qualquer tipo de produto ou serviço que você vá vender e esse serviço puder gerar um grande valor na vida da pessoa do outro lado, você não vender é um, na verdade, um desserviço que você faz pra ela. Porque com a venda ela vai conseguir alcançar o que ela quer mais rápido ou melhor, ou ela vai se tornar mais feliz, ou ela vai... Enfim, o que for. E outro ponto que você pode pensar também, é que em vez de você pensar o tempo todo no dinheiro, em como eu posso vender, você pode mudar na sua cabeça pra seguinte frase, como eu posso servir. Porque uma vez que você muda essa palavrinha da venda pro serviço, né, em vez de ficar lá, pô, como que eu posso vender, ganhar dinheiro, enriquecer e só olhar pro meu próprio umbigo, como que eu posso ajudar o outro, como que eu posso servir, como que eu posso dar o meu máximo pra impactar positivamente a vida do outro ser humano do outro lado. E isso daí vai quebrando todas essas crenças que te impedem de lidar bem e de se valorizar em relação à venda. Porque se hoje você tem medo ou travas na hora de vender algo, é porque talvez você ainda não se valorize o suficiente, não valorize o que você tem a oferecer pro outro. Mas você tem que lembrar que você basta estar um passo à frente da outra pessoa pra você já ser legítimo pra que essa pessoa te remunere, te pague com a sua ajuda. Você não precisa ser o número um, você não precisa ser o único, você não precisa ser o melhor, você não precisa ser o mais original, basta você ajudar, basta você servir o outro e ajudá-lo a conquistar algo. Isso vai ser mais do que o suficiente. Beleza? Então vá reprogramando aí, em vez de pensar em como posso vender, pense em como posso servir. Entenda que é algo que você vem sendo doutrinado durante muitos anos, então é normal ter essa crença, mas agora que você já sabe, botou luz, vá se esforçando um passo de cada vez que eu tenho certeza que você vai conseguir minimizar bastante isso daí e finalmente dar início a um projeto com uma primeira venda, com as suas primeiras vendas e daqui a pouco com um novo salário que você possa implementar aí na sua vida em paralelo ao que você faz hoje com a segurança, tá bom? Se você quiser mais detalhes sobre como fazer isso tudo, dá uma olhada na descrição, porque lá você vai encontrar uma oportunidade gratuita aí pra que você siga em frente ressignificando isso tudo e começando na internet. Tchau, tchau.